Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Notícia urgente. O ministro da Defesa do governo Lula, José Múcio Monteiro, disse ontem em uma entrevista que o governo vai identificar e punir todos os envolvidos nos atos radicais registrados no dia 8 de janeiro em Brasília. Todos serão punidos sem exceção, afirmou o ministro ao famoso site de notícias Estadão. Lula se reúne com o presidente da Argentina para retomar laços com a América do Sul. Após a reunião, é esperada uma declaração conjunta à imprensa. O acordo entre os dois países também devem ser assinados. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.